Essa semana um vídeo de uma mulher chamada Jordan Rainer viralizou no TikTok. Ela contou que quando ela tinha 20 e poucos anos, ela tinha um trabalho de visitar as prisões onde tinham assassinos e pessoas condenadas a muito tempo de prisão, pra tentar conversar com eles e ver se eles gostariam de ter uma segunda chance ou até mesmo se arrependeriam dos crimes que eles tinham cometido. Então ela foi visitar uma prisão no Texas. Nessa prisão tinha uma garota de 17 anos que tinha sido condenada como uma adulta. Ela tinha pegado prisão perpétua. E como ela era nova e a Jordan também era uma garota nova, as pessoas do grupo dela disseram que ela deveria ficar encarregada de conversar com essa menina. Até porque talvez elas tivessem mais afinidade e ela se abriria mais fácil com a Jordan. E aí a Jordan topou. Ela foi fazer um trabalho de um fim de semana com essa garota. Quando ela foi conversar com ela, ela era uma garota loira, pequenininha, ela parecia estar bem tímida, ela falava muito pouco. Ela mal olhava nos olhos da Jordan e ela chegou bem cabisbaixa. Parecia que ela estava assustada, que ela não sabia o que ela estava fazendo ali. E aí demorou algumas horas pra Jordan conseguir fazer ela se abrir um pouco. E com o tempo ela foi se sentindo confortável o suficiente pra contar a história dela e o que ela tinha cometido. A Jordan tinha uma política de nunca pesquisar os crimes dessas pessoas pra ela não ficar enviesada e não ter nenhum tipo de julgamento. Pra tratar aquelas pessoas como se fossem pessoas merecedoras de segunda chance. E aí conforme essa garota contava a história dela pra Jordan, ela foi ficando cada vez mais chocada e começou a sentir pena da garota. Porque pelo jeito que ela contava a história, parecia muito que ela era uma vítima daquele crime. E aí passaram várias coisas na cabeça da Jordan. Ela começou até a pensar que talvez ela tivesse que entrar em contato com alguém pra eles revisarem a sentença. Porque de repente ela era inocente mesmo e tava sendo condenada injustamente. Como ela tinha 17 anos, ela ainda tinha uma vida toda pela frente. Só que depois dessa conversa, chegou uma hora que a garota levantou os olhos pra ela, finalmente. Na hora que a garota levantou os olhos, o frio percorreu a espinha da Jordan. O que ela não sabia é que essa garota era uma psicopata. E ela tava manipulando a Jordan pra fingir que ela era inocente. Esse olhar aterrorizou a Jordan em um nível que ela foi pra casa e teve um pesadelo. Depois disso, ela acredita que foi assombrada por forças do mal que acompanharam ela durante vários anos. Mas qual era o caso dessa garota? O que ela tinha feito? E como a Jordan conseguiu se livrar dessas coisas que aterrorizaram ela durante tanto tempo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto. Então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Compartilhar com pessoas que vocês sabem que também gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Preciso avisar vocês que hoje os gatinhos estão pulando aqui pela mesa. Então de vez em quando a câmera vai tremer um pouco. Me desculpem por isso. E bora pra história. Naquela noite, depois que a Jordan conversou com a garota, ela foi pra casa. Quando ela fechou os olhos, ela teve um pesadelo. Ela sonhava com aquele olhar. E ela percebeu que aquela menina, na verdade, era um lobo na pele de cordeiro. Ela teve vários pesadelos do rosto dela se contorcendo, como se tivesse alguma força maligna em volta dela. No tempo que se seguiu, ela foi tendo vários pesadelos, paralisia do sono, ataques de pânico. E ela não conseguia dormir direito. Além de ser assombrada por várias sombras que ela ficava vendo em volta dela. Dessa vez, a Jordan decidiu romper aquele acordo que ela tinha com ela mesma, de nunca pesquisar as histórias dessas pessoas. Então ela decidiu pesquisar o que a Erin Cathy tinha feito. E essa é a história dela. A Erin tinha 16 anos quando conheceu um garoto chamado Charlie Wilkinson. Ela trabalhava em uma lanchonete do Sonic Drive-In. E aí ele foi visitar ela. Os dois, logo de cara, se apaixonaram. Ela gostou muito dele. Eles começaram a sair. E ela era adolescente. Então ela era bem rebelde. Ela queria fazer de tudo pra ficar com o namorado. O relacionamento era muito novo. Mas foi ficando sério muito rápido. Os dois se viam quase todos os dias. Logo, o Charlie foi apresentado pra família. E ele era bem afrontoso. Na primeira vez que a Erin chamou ele pra jantar com os pais dele. O pai dela foi lá, se apresentou, disse o nome dele. E aí ele falou, você deve ser o Charlie, né? E o Charlie respondeu, sim. E você quem é? Dava pra ver que o Charlie tava querendo se colocar meio que na mesma posição de autoridade do pai da Erin. Não se sabe se é porque ele realmente era afrontoso. Ou porque a Erin já tinha falado mal dos pais dela pra ele. Desde aquele primeiro encontro, o pai da Erin tinha um sentimento ruim com relação a ele. Ele não gostou dessa relação dos dois. E infelizmente, o instinto dele tava certo. Em menos de cinco meses que os dois estavam juntos, o Charlie deu um anel que era da avó dele. Como um anel de compromisso pra Erin. E logo falou que gostaria de se casar com ela. Claro que aquilo não era um pedido. Ele só demonstrava que gostava dela o suficiente pra ficar com ela durante muito tempo. Mas ela tava muito apaixonada. Vendo ele como o amor da vida dela. E ela queria só saber dele. Logo, ela foi se afastando de amigos. Foi se afastando da família. E isso até que é normal pra relações adolescentes. Quando você conhece seu primeiro namorado. Mas não no nível em que chegou. A família da Erin era muito envolvida com música. E eles eram cristãos. Eles eram muito religiosos. E frequentavam bastante a igreja toda semana. Basicamente, a maioria dos amigos e familiares que estavam em contato com a família da Kathy. Eram relacionados à igreja. Então, todas as saídas, todos os encontros que eles tinham. Eram bem religiosos. Ela tinha um irmão mais novo, de 8 anos, chamado Tyler. Que tocava guitarra. E um um pouco mais velho, chamado Matthew, de 13 anos. Que tocava gaita. A mãe deles, a Penny, tocava piano. Todos eles tocavam pra banda da igreja. Já a Erin era vocalista. Ela cantava. Ela adorava cantar. E enquanto eles tocavam, ela era a cantora. Só que depois que ela começou a namorar o Charlie, ela parou de fazer isso. Mas como uma garota de igreja, que tinha uma família super religiosa. Foi ser presa só com 17 anos, por ter matado toda a família. Conforme os pais da Erin não iam gostando do relacionamento dos dois, eles tentaram afastá-los. O primeiro castigo que eles colocaram era pra ela não falar com ele pelo telefone. Basicamente, antes de tomar essa atitude mais drástica, pra ela só era permitido ver ele de fim de semana. E ela tinha uma horinha pra conversar com ele por dia. Então ela ligava pra ele das oito às nove da noite. Só que a Erin começou a quebrar essas regras. Ela saía escondida e os pais perceberam que ela tava fazendo isso. Então eles decidiram tomar essas medidas mais drásticas. E ela ficou furiosa. Mas vocês imaginam, qual adolescente obedece quando os pais falam pra terminar um relacionamento? Nenhum. Mas a resposta da Erin pra isso foi terrível. Ela começou a falar abertamente pros amigos que queria matar os pais. Ninguém levou isso muito a sério. Todo mundo achava que ela só tava irritada e que era uma forma de tentar falar mal deles e, enfim, de se rebelar contra eles. Mas a Erin tava levando aquilo muito a sério. E ela acreditava que essa ia ser a única forma dela e do Charlie ficarem juntos. E foi aí que ela começou a contar os planos dela pro Charlie. O Charlie era um cara que tava cego de amores por ela. E ele queria fazer de tudo pra que os dois ficassem juntos. Ela também contou esse plano pra um amigo do Charlie, chamado Charles. Ela, inclusive, prometeu pra ele pagar dois mil dólares se ele topasse ajudar os dois nesse plano. A Erin já tinha pensado em tudo. Mas o Charlie tava meio desconfortável com aquilo, é claro. E ela não queria ser a responsável por matar os pais. O plano seria que os dois entrariam na casa e fariam o trabalho por ela. O Charlie tentou racionalizar com a namorada. Falar que talvez os dois pudessem só fugir juntos. Mas a Erin falava que não. Que ela queria os dois mortos. Que ela não aguentava mais eles enchendo o saco. Que queria acabar com a vida deles. E que, inclusive, queria matar os dois irmãos mais novos. Porque ela falou que não queria deixar eles como testemunha. E, além disso, eles eram muito chatos. O Charles, o amigo do Charlie, que também ajudaria no plano, tinha uma namorada. Na noite em que eles estavam planejando fazer aquilo, a namorada foi dirigindo o carro. Ela não sabia exatamente quais eram os planos. A Erin tava na casa dela, junto com toda a família. E aí o Charlie chegou com o casal que iria ajudar. Só que assim que eles pararam na frente da porta da casa, o cachorro da família começou a latir muito. E aí o Charlie falou pra Erin. Olha, a gente não vai poder seguir esse plano. Ele tá latindo. Seus pais vão perceber. O que a gente faz? Mas a Erin não queria desistir daquilo. Ela foi pro carro, junto com eles. E aí eles pararam em um cemitério, perto da casa. Onde eles ficaram cerca de uma hora, arquitetando como seria todo aquele massacre. Quando o Charlie comentou sobre os irmãos da Erin, que talvez eles tivessem que ser mortos, pra não deixar nenhuma testemunha. Ela falou que ela não se importava. Que era só pra ele fazer o que ele tinha que fazer. Então, os quatro voltaram uma hora depois, pra casa da Erin. Eles estavam munidos com armas e com espadas. Tipo espadas de samurai. A Erin ficou no carro, junto com a namorada do Charles, enquanto os dois garotos entravam na casa. Todos estavam dormindo e a entrada foi fácil. Afinal, a Erin tava com a chave e eles entraram em silêncio. Primeiro, eles se dirigiram pro quarto dos pais, o Terry e a Penny. Eles decidiram se dividir, mas depois mudaram de ideia. Dava pra ver que eles estavam confusos, apesar do plano ter sido friamente calculado e arquitetado. Primeiro, eles atiraram nos dois várias vezes. O Terry sofreu vários ferimentos com as balas e ele não conseguia falar nem se mover. Apesar disso, ele ficou vivo. A Penny não teve a mesma sorte. O Terry foi obrigado a ficar deitado do lado da esposa, enquanto via ela morrer. A arma do Charlie emperrou uma hora. E aí, o Charles pegou aquela espada que eles tinham e atingiu a Penny no pescoço. Quase decapitando ela pra garantir que ela tinha morrido. Eles acharam que o Terry também tinha morrido. Afinal, os dois estavam muito ensanguentados. Era uma cena terrível. E aí, eles subiram pro segundo andar da casa pra cuidar dos irmãos. Nessa hora, eles já tinham percebido que alguém tinha invadido a casa. E que os pais estavam gritando, estavam desesperados. E eles decidiram se esconder. O Terry, o pai, disse que conseguia ouvir a voz do filho do meio. Falando, Não, Charlie. Não. Por que você tá fazendo isso? E aí, o Terry perdeu a consciência quando o som dos tiros suou mais uma vez. Nessa hora, eles já tinham atirado no irmão do meio. Eles foram se revezando pra usar a espada contra ele. E ele sofreu vários cortes. Já o irmão mais novo tinha conseguido se esconder no closet. Vocês imaginam como deve ser pra um garoto de oito anos, assustado, ouvindo os pais sofrendo, agora o irmão sozinho e desamparado. Mas, infelizmente, eles encontraram ele lá dentro. E ele também foi morto por diversos golpes da espada. O Terry, depois, disse que ele não conseguiu ter a coragem de esfaquear o garoto mais novo. Apesar de ter admitido que esfaqueou uma vez. Quando eles acharam que todos os ocupantes da casa tinham morrido, eles roubaram tudo que eles podiam que tivesse algum valor. Depois, eles molharam os móveis com um fluido tipo gasolina. Não ficou muito claro se era gasolina ou álcool, mas independente do que fosse, depois eles incendiaram a casa toda. O Terry recuperou a consciência pra se encontrar em uma casa cheia de fumaça. Ele sabia que era tarde demais pra qualquer pessoa da família dele. Provavelmente todos estavam mortos. Mas, ainda assim, como ele tava no térreo, ele conseguiu rastejar, mesmo com todos os ferimentos, pra uma janela próxima. E aí ele foi se rastejando até a casa do vizinho. Ele demorou cerca de uma hora pra fazer esse percurso. Quando ele chegou nos vizinhos, os vizinhos ficaram desesperados e ligaram pra emergência. Essa foi a conversa que eles tiveram. É ele consciente? Sim. E ele está respirando? Sim. E ele está respirando? Eu não sei. E ele está respirando até a casa do vizinho. E também temos uma casa na casa do vizinho aqui. É o assalante ainda mais perto? É o pessoal que ele foi morto ainda mais perto, senhor? Sim. Ele está aqui no meu. Você foi morto? Não, eu não. Não. Eu não sei mais mais detalhes. Eu tenho que ligar e ajudar ele. Sim. Eu tenho que perguntar vocês. Ok. Eles estão em volta. É ele que está em volta? É ele que está em volta? Ele está em volta. Ok. Ele está completamente em volta? Sim, ele está em volta. Ok. Qual parte do corpo foi morta? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho que ir. Senhor, eu preciso saber onde ele foi morto. O que? Eu preciso saber onde ele foi morto. Eu não sei. Ele está lá e você não sabe onde ele foi morto? Sim. Onde ele está morrendo? Ele está morrendo. Inclusive, quando eles perguntaram para o vizinho aonde o Terry estava sangrando, aonde tinha sido ferimento, o vizinho simplesmente respondeu, de onde que ele não está sangrando? Só para vocês entenderem a gravidade dos ferimentos dele. Depois que ele foi levado para o hospital, ele foi levado imediatamente para a cirurgia e ficou estável. Quando ele estava bem o suficiente para conversar, a polícia foi interrogar ele e ele disse quem tinha feito aquilo. Logo no dia seguinte, a polícia conseguiu capturar todo mundo. Eles estavam em um trailer onde o Charlie morava, todos os quatro. Quando eles chegaram no trailer, eles encontraram a Erin lá. No começo, ela não era considerada uma suspeita e ela parecia estar em choque. Ela disse para a polícia que ela tinha sido sequestrada. O Charlie também falou que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Ele falou que ele tinha ficado em casa jogando videogame, mas depois que a polícia investigou o trailer, eles encontraram roupas com resquícios de sangue. Então, eles levaram todos para a prisão para prestar depoimento. Logo, ficou claro que a afirmação da Erin de que ela tinha sido sequestrada era falsa. Tanto o Charlie quanto o Charles contaram a mesma história para a polícia, que quem teve a ideia daquilo tudo tinha sido a Erin. Mas ela insistia tanto para a polícia quanto para os avós, que ela não tinha nada a ver com aquilo. Agora, vocês imaginam o choque quando ela ficou sabendo que o pai dela tinha sobrevivido e que ele provavelmente ia contar que ela tinha sido responsável pelo caso. O Terry, quando estava no hospital, a primeira coisa que ele perguntou para a polícia foi se a filha dele tinha algum envolvimento. E ele ficou completamente chocado quando a polícia disse que sim. Ele começou a chorar desesperado e teve várias crises de pânico. No final, todos foram para julgamento. Eles foram acusados de três homicídios. O Charlie Wilkinson e o Charles Wade foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já a Erin e a Bob, que era a namorada do Charles, foram condenadas à prisão perpétua, mas elas podem pedir liberdade condicional depois de 40 anos, principalmente porque a Erin era menor de idade quando ela foi presa. Quando o Charlie foi falar sobre o que ele tinha feito, desde o começo ele mostrou arrependimento. Apesar dele ter mostrado arrependimento, ele falava de um jeito como se não tivesse o que ele fazer, como se ele tivesse que cometer aquele crime, principalmente porque quem tinha pedido era a Erin. Então estava bem claro que ele faria qualquer coisa que ela pedisse, apesar dele saber que o que ele fez era errado. Os promotores pediram pena de morte tanto para o Charlie quanto para o Charles, porque foram eles que cometeram fisicamente os assassinatos. Mas quem pediu para que essa condenação fosse retirada foi o Terry, o pai da Erin. Como ele era cristão, ele acreditava muito no perdão, e que talvez se eles ficassem sentados ali na prisão perpétua, eles tivessem tempo suficiente para se arrepender, ou até para um dia pedir uma segunda chance, pedir perdão para ele. E ele pensava a mesma coisa para a filha. A Erin, como a manipuladora que ela é, falou para o pai uma história completamente diferente. Ela disse que ela tentou fugir do Charlie quando ele falou o que ele queria fazer, mas que ele forçou ela a ficar dentro do carro. Já o Charlie diz o oposto. Ele falou que quando ele voltou para o carro, ela estava muito feliz. Ela falava coisas como que bom que acabou. E também que ela estava achando incrível o que ele tinha feito por ela. O Terry visita sempre a filha na prisão, ele aceita que ela teve participação no crime, mas ele diz que ela era uma garota vulnerável, atraída por um cara psicopata controlador, que era o Charlie. Depois que o Terry enterrou a família toda, ele foi morar por um tempo com a irmã. Nenhum item da casa foi recuperado. Ela queimou completamente e os únicos itens que ele tinha estavam dentro de uma caixa de papelão. Ele disse, Apenas algumas semanas antes disso, eu tinha uma linda casa, uma área cultivada e uma linda família. Tudo se foi. Ele sofreu de depressão por meses e chegou uma hora que ele decidiu que ele ia tirar a própria vida. Ele queria voltar para a casa dele e lá ele ia seguir com esse plano. Quando ele chegou, ele ficou de frente para as cinzas da casa. E aí ele começou a conversar com Deus. Ele disse, Deus, eu não entendo por que você levou minha família. Por que você fez isso? Eu simplesmente não entendo. E assim que ele terminou de falar essas palavras, ele olhou para baixo e viu uma folha de um livro. Essa folha estava queimada nas bordas e dizia o seguinte, Não consegui entender por que você levaria minha família e me deixaria para trás para lutar sem eles. Posso nunca entender totalmente essa parte, mas sei que você é soberano, você está no controle. E aí quando ele leu essas palavras, ele falou uau e ficou de joelhos. A página era de um livro chamado Blind Sight. Era um romance sobre um homem que perde a esposa e dois filhos de um acidente de carro. E aí ele precisa aprender a lidar com essa tragédia. Meu Deus! Seus arteiros! Coincidência ou não, essa página e essa história caíram como uma luva para a história do Terry. Quem tinha escrito esse livro era um amigo do Terry. Ele tinha dado de presente para ele e ele nunca tinha lido. Foi aí que ele percebeu que aquilo era um plano de Deus, que ele tinha sido poupado por algum motivo e ele mudou de ideia de tirar a própria vida. E aí ele disse que antes de conseguir seguir com a vida dele, ele tinha que perdoar as pessoas que tinham feito aquilo. Foi aí que ele interveio para impedir a pena de morte para os dois garotos. Mas como parte desse acordo para tirar a pena de morte, tanto o Charlie quanto o Charles tiveram que enfrentar o Terry, ficar frente a frente com ele e ter uma conversa. Ele disse que percebeu o remorso do Charlie. Ele disse que enquanto eles conversaram, o Charlie ficava olhando para baixo, que ele chorou um pouco. E depois ele comentou com o advogado que aquela tinha sido a coisa mais difícil que ele tinha feito na vida. E o Terry falou que isso era bom. Ele também passou por momentos bem difíceis quando sentou para conversar com a filha. Ele perguntou sobre a questão, sobre o crime, e ela começou a chorar. Ela disse que não tinha nada a esconder dele e queria falar tudo o que ele quisesse. E foi aí que ela contou que ela sabia do que eles estavam planejando, que ela tentou fugir naquela noite, mas eles impediram que ela fosse deixando ela trancada no carro. Ele admitiu que a decisão de perdoar a filha trouxe várias críticas das pessoas, mas ele decidiu seguir com essa decisão. E realmente não dá para julgar. Vocês que assistem, que têm filhos, eu acho que devem pensar muito diferente da gente que não tem. Mas imagino que deve ser uma decisão muito difícil de você pensar não, minha filha realmente planejou a morte dos irmãos dela, da mãe, a minha... Eu não sei, eu acho que eu não conseguiria acreditar naquilo. Eu nunca ia achar que um filho meu ia ser capaz disso. Então, se é isso que ele precisa para viver em paz, é isso que ele tem que fazer. E isso só mostra o quanto o Terry era um bom pai e como ele tenta ser uma pessoa melhor, mesmo com as pessoas que tiraram tudo dele. Felizmente, ele conseguiu se casar de novo, e ele é padrasto de dois filhos. Ele deixou o emprego dele em uma empresa de suprimentos médicos. E agora, ele se concentra a dar várias palestras. Ele também lançou um livro para falar sobre o que aconteceu. Apesar dessa história trágica, tem um lado bom. O Terry diz que sempre recebe cartas e mensagens de pessoas que estão passando pelo mesmo que ele passou, ou até por coisas piores, e ele tenta ajudar elas a alcançar uma paz e tentar pensar pelo lado positivo, que tudo tem um motivo e que as pessoas vão conseguir dar a volta por cima e ficar bem. quanto à história da Erin na prisão, tem algumas entrevistas que vocês podem assistir, onde ela participou, e dá pra ver que a história que eu contei pra vocês no começo da Jordan é muito real. Ela se apresenta como uma garota inocente, pequenininha, triste, parece arrependida do que ela fez, ela fala com uma voz bem calma, bem baixa, e ela ainda tenta vender essa história de que ela não é culpada. como você se transformou com a filha que todos gostam do que todos gostam do que a sua família que todos gostam do que todos gostam do que a sua família para a sua família. Todos os parentes da América quer saber, o que nós estamos procurando? Como isso acontece? Eu acho que... Charlie não era o meu primeiro garoto. Cada garoto de minha vida, ele fala sobre, ficar com a família, e cada garoto quer isso. E... Eu acho que eu pensei que era uma criança. Você achou que seu pai survived? Não. O que foi sua reação quando você disse isso? Eu estava feliz. Mas você estava preocupado? Sim. Porque você disse a polícia, que você não sabia nada sobre isso, que você não estava envolvendo em alguma forma. E... aqui está seu pai surviving, que significa que ele pode agora identificar quem os killers eram. Você disse a polícia, eu woke up em uma casa full de smoke, e dois homens com swords me disseram, e não se levantaram. Então, eles deixaram o quarto. Eu got o telefone, e eu chamo meu amigo, Charlie. Então, a próxima coisa que eu lembro é que eu me lembro, eu estava morrendo, eu estava morrendo, e não sei quem é ou onde eu estou. Eu não sei quem é, Isso é o que você disse a polícia, mas agora você aprendeu que seu pai já morreu. Você estava mais preocupado, ou mais feliz? Eu estava mais preocupado. Ela tenta mostrar que fizeram uma lavagem cerebral nela, e que ela não queria que aquilo acontecesse. A Jordan ficou completamente horrorizada com o que a filha foi capaz de fazer. Ela disse que durante anos, ela sofreu com essas paralisia do sono, com ansiedade, com crise do pânico. Ela disse que ela foi a pessoa que olhou para dentro do abismo, e o abismo olhou de volta para ela. Ela nunca esqueceu daquele olhar. Então, foram anos de terapia, de tentar encontrar um propósito para aquilo, para conseguir ficar bem. E hoje, ela superou, e compartilhou a história dela lá no TikTok. E é por isso que eu fiquei sabendo desse caso, e decidi compartilhar aqui com vocês. Bom, não sei se vocês conheciam essa história. Comentem aí o que vocês acham. E até a próxima! E até a próxima!